Música Olá pessoal, tudo beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal JM Soluções Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva Ative o sininho de notificações Para toda vez que sair um vídeo novo o YouTube está notificando vocês E se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like Que é muito importante para a gente manter o canal ativo Galera, hoje eu estou aqui com essa lavadora eletroluz do modelo LTE12 Eu já tirei a parte de cima dela aqui Deixa eu colocar aqui no cantinho Essa lavadora eu vou estar fazendo a reforma dela Eu vou estar ensinando para todo mundo de um modo mais fácil que a gente faz Para estar tirando esse agitador Que esse agitador eu acredito que é uma coisa que a gente A maioria dos técnicos tem mais dificuldade para tirar E na parte desse agitador que tem uns que é muito agarrado Entendeu? Ainda mais aqueles que às vezes a máquina fica parada muito tempo O agitador agarra mesmo E o pior é que não tem nenhum saque próprio para a gente comprar Para fazer o saque dele A gente tem que dar o jeitinho mesmo de tirar Primeiramente tem esse parafuso aqui Todo mundo sabe aquele parafuso você pega ele com a chave grande E aqui tudo bem Essa parte aqui de cima ela sai normal O problema, o que é empenhada para sair enterrada é essa parte de baixo Pode ver que ela é dura Qual que é a técnica que sempre eu uso para estar retirando ela que dá certo Sempre eu uso um desengripante Ali abaixo onde vai o parafuso vai um eixo desse Você vai ali naquele furinho Tem um furinho aqui Você enche ele de desengripante Até encher Que quando transbordar por exemplo Que é um eixo desse que tem lá embaixo Aí o desengripante Ele jorra na lateral aqui E desce mohando o eixo É onde dá uma facilitada Mas mesmo assim Ainda eles são acostumados a ficar duros Aí o que eu faço? O segredo está aqui Eu arrumo um ferrinho Um ferrinho que passa certinho nesse furinho aqui Está vendo? Pode ver que ele passa certinho Já está batendo no eixo Ele vai bater no eixo Ele não entra no eixo Está vendo? Fica ali Tanto que esse procedimento eu faço Só quando eu vou fazer a mecânica da máquina Porque quando eu faço a mecânica Eu troco o eixo com o tubo de centrifugação inteiro Está galera? Porque as vezes você batendo aqui Ele machuca um pouco a rosca Na onde vai o parafuso aqui depois Depois não dá para usar o mesmo eixo Mas como sempre eu troco O tubo de centrifugação com o eixo Que eu compro completo Sempre eu faço isso para estar tirando Está vendo? O ferrinho não entra no eixo E ele cabe nesse furinho aqui certinho O que eu faço é isso daqui Você pode ver que todos eles Tem um pequeno joguinho para cima Você vai colocar o ferrinho Você dá uma levantadinha naquele joguinho Bate Pode ver que já deu mais um joguinho Continua Pode ver que ele está subindo Dá mais um joguinho para cima E bate Já está saindo Olha a facilidade Pode ver que ele já veio Está aqui Já saiu praticamente Agora é só tirar esse ferrinho Porque dá uma mexidinha Às vezes ele entra naquele furo Já tiramos fora Está vendo? Já tiramos o agitador Essa técnica que eu uso Galera Sempre dá certo Nossa Eu sofria tanto Na parte de quando Eu ia fazer a reforma Na máquina O maior sofrimento Era arrancar os agitadores Porque a maioria da máquina Que eu pegava para fazer a reforma Era a máquina que a pessoa Às vezes estava sem dinheiro Naquele momento E deixava a máquina parada Há muito tempo Nossa Isso daqui enterrava De um jeito Às vezes eu se matava Ficava meio dia Tentando batendo do lado Batendo do outro Tentando puxar para cima Não ia Depois que eu consegui Eu comecei a usar Essa técnica aqui Desse ferrinho aqui Mas dá certinho Pode ver É um ferrinho Que passa certinho No furo do agitador E ele pega aqui Conforme Porque todos os agitadores Igual eu falei Tem um pequeno joguinho Para cima Você dá aquele joguinho Para cima e vai batendo Até que ele vai subindo Com muita facilidade Beleza galera Então a dica é isso daí Eu tenho certeza Que vai ajudar Muitas pessoas E Enfim Vamos finalizando Mais um vídeo Aqui no canal JM Soluções Obrigado para você Que deixou seu like Só lembrando Se você não é inscrito Ainda no canal Se inscreva E ativa o sininho De notificação Que dessa forma Você não vai perder Nenhum vídeo novo Que o YouTube Que o YouTube Vai estar sempre Notificando vocês Ok JM Soluções A sua melhor opção Um abraço E até a próxima galera Tchau Tchau.